E aí galera, vamos fazer dois pés de muleque? E vamos colocar um pouquinho de manteiga Para fazer esse pé de muleque Chama na manteiga Bota manteiga nisso, não é pé de muleque que o taxa é grande Bota Isso aqui meu filho é para arraiar Vamos botar açúcar Tá bom E tá bom, tem que botar açúcar Isso aqui tá mais doce, é pé de muleque Tudo isso Vamos deixar mais doce Toma creme de leite Mexe, mexe com um lado Mexe, mexe com o outro Mexe com o outro E vamos colocar amendoim Pede muleque sem amendoim não presta Vamos colocar amendoim Bota, porque sem amendoim não presta Mexe agora Começa a armar o pão Não erra Nem erra de jeito para dançar Tá tudo bem, na fim Queimar, vai torrar, vai torrar Vamos cortar Separar que é o ruído agora Agora sim É pé de muleque? Não, tu sabe o que é isso? É porque é pé de muleque E aí, vamos comer pé de muleque? Chega!